Jesus cura, Jesus cura e liberta, Quando você pensa que está sozinho, Ele ajuda, Ele ajuda, Quando não há mais solução, E o caminho, Ele abre, E você passa a ver a luz do sol brilhar, E o seu nome é Jesus, 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 É Ele quem desce com as nuvens negras, E nos abre um corredor, Aonde brilha a luz divina, O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, E seu nome é O seu nome Seu nome é Jesus É Ele É Ele quem dissipa as nuvens negras E nos abre um corredor Onde brilha a luz divina Onde brilha a luz divina Onde brilha a luz divina Onde brilha o amor O seu nome é Jesus E o seu nome Jesus E o seu nome é Jesus Jesus, eu chamar-me, Jesus, eu chamar-me, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh E o seu nome, é?